Muito bem, vou tentar ser o mais rápido possível. Em primeiro lugar, cumprimentar a Liga, na pessoa do seu Presidente. Esperar que a visita que fez à minha terra este fim de semana tenha corrido bem. Não apanhou bom tempo, é verdade, mas espero que tenham gostado de lá estar. Até partilhamos avião no regresso. Bom, vamos à proposta do Partido Socialista. Primeiro de tudo, mostrar aqui a nossa disponibilidade. Este processo é um processo que é feito em aberto, ou seja, nós indagamos e trabalhamos com várias entidades no sentido de fazer a melhor proposta possível. Esse processo não terminou no momento em que foi entregue neste Parlamento essa proposta. Ele continua e está a continuar com os após que temos recebido de várias entidades. E, portanto, há várias, já foram identificados neste diploma, vários problemas, vários lapsos que serão devidamente corrigidos. Alguns daqueles que foram referenciados até aqui pelo próprio Chega. A mim interessa-me perceber, sobretudo, quais são, como é que está a funcionar concretamente o mercado e depois tentar contrapor algumas das críticas que já foram feitas para nós podermos melhorar. A primeira questão que nos foi colocada ao longo deste projeto seria a questão do limiar mínimo para uma obrigação de reparação. E a nossa preocupação está muito relacionada com a possibilidade de haver uma inconstitucionalidade porque há o princípio de que qualquer dano deve ser devidamente reparado. Obviamente que isto há uma proporcionalidade na resposta que deve ser dada do ponto de vista da lei. E foi nisso que nos baseamos para estabelecer aqui o limiar de cerca de 5%. Nós já ouvimos várias entidades referir da possibilidade de criarmos um escalonamento em função do rendimento. Também é algo que nos preocupa. Estamos a analisar se concretamente esse poderá ser um caminho. porque se por um lado com a atual proposta nós estabelecíamos 5% como o limite mínimo para esta reparação e tinha a ver, digamos, que nós achávamos que até 5% o dano não seria de tal forma grave que merecesse uma reparação. Outra coisa é uma reparação em função do rendimento. É uma possibilidade, mas também pode levantar aqui alguns problemas de inconstitucionalidade. E gostávamos de os ouvir, explorar um bocadinho esse caminho, porque eu percebi que falaram disso. Nós temos de ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é a proteção dos jogadores e o pagamento que é justo para os clubes de um prémio de seguro. Para já perguntar-vos, nós ouvimos aqui o Sindicato dos Jogadores, e sobretudo um senhor que cá veio, um tal de João Nogueira Rocha, que julgo que é presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Jogadores, falar quando nós fizemos o direito comparado entre aquilo que é o patamar mínimo, que em Portugal não existe neste momento, e que por exemplo aqui referiu de Espanha, da França e de outros países, estão nos 33%, 10%, muito acima até do que está previsto nesta proposta. Uma das... falaram de Itália especificamente. Este senhor, o doutor João Nogueira da Rocha, referiu, muito preocupado e até um pouco indignado que é diferente, por exemplo, um dano ou um problema num joelho, em Portugal nunca tem, digamos, uma declaração de incapacidade parcial, problema de parcial acima dos 4%, e por exemplo em Itália é imediatamente acima dos 10%, 15%. Nós também ouvimos aqui especialistas que dizem que cada lesão é uma lesão, e portanto há sempre aqui alguma racionalidade, mas gostava de vos ouvir, calculo que tenham ouvido as declarações do doutor João Nogueira da Rocha sobre esta matéria. Referir-vos-nos que em relação aos 5 anos depois da alta clínica, que foi a vossa proposta, nós temos aqui 10, nós ouvimos um responsável médico, que nem era das seguradoras, que achou que 10 anos, 5 anos poderia ser estabelecido, mas 10 anos achava que era o mais razoável. acham que a Liga tem problemas de competitividade em relação a outros campeonatos, em primeiro lugar pelo facto do regime de seguros em Portugal ser muito mais penalizado, nós percebemos que há 3 seguradoras a trabalhar no mercado de trabalho, acham que é possível que caso o prémio de seguros decresça, para já calcular a diminuição deste prémio, se têm alguma noção, tendo-se se a proposta do Partido Socialista fosse aprovada, como está, qual seria essa diminuição. E se era possível que isso repercutisse também no próprio salário dos jogadores, porque se pagam menos, já vou terminar, se pagam menos do ponto de vista de seguros, podiam repercutir isso do ponto de vista do salário dos jogadores. E depois eu fiquei aqui com uma dúvida, talvez de inocência minha, da minha parte referiu que o salário mínimo na Primeira Liga eram 16 mil euros, foi o que disse? Não, médio. Médio, ah, 16 mil euros, mês. Mês, muito bem. E 3 mil euros, mês, para, médio, para a segunda, para a segunda liga. Muito bem. Só para perceber o que nós, fundamentalmente, estamos a falar destes dois campeonatos que são abrangidos. Só para ter uma noção concreta do valor das remunerações. Muito obrigado. Obrigado.